Olá, boa tarde! Inscreve-te no canal! Inscreve-te no canal! sentes, mais eles se alimentam, embora vencer, são muitos, mas tu, sou tu, és só tu, um, consegues imaginar, esse imaginário sem fim, ver, mundo, ver, escobras, sombras, te comendo cada pedaço da tua alma, e tu tens de lutar e subir pouco no fundo desse poço, não há vida, são sombras, só raios e só raios, vida, incrível, vida, para que tu desceste ao cundo de inferno, mas consegues ver a luz, tens de escalar, eles te puxam para baixo e te dão um doce amargo, e tu burra alimentas, e eles tesouram, de ti, te enfraquecem, mais de cada lágrima derramada, e te diz, e te diz, e eles se alimentam, de tristeza, e tu te esqueceste desses seres desprezíveis, a única maneira de salvar, é de lembrar-se de recordações boas e belas pessoas, mas, elas existem, existem, tu já não respiras, porque tens raízes a te alimentar, são elas que te dão a vida, e a choba cai em ti, e tu te alimentas, ainda mais, dando poucos frutos, mas, nem eles se realizam, porque são sonhos existidos antes do tempo, e essas dãonias, já são adultas, já esfraqueceram, já esfraqueceram outras mentes, e raízes quebram mais uma vez, e tu deixas cair, tu as folhas não farão frio, uma à noite, no Alasca, parece que te trocaram a ordem da vida, e tu conheceste ano após ano, e chega ao dia de limpar, a mata, e tu és cortada, ficas pequena e as queimada, saindo da vida, alguém tem que se alimentar, pois tu já não serves para nada, e comete-se bem, sem defesas, e te cortam, e com o teu cume, e tu ficas sem as defesas, e te cortam, então não te ergas, deixas-te ir, a resina se manifesta em ti, e tu acordas no fim de um sonho, insopado, e vês que a vida é linda, solta, alimenta e floresce, e tu retornas a viver como uma fênix, e lutas com eles, e os vences, está difícil os ganhar, mas cada dor os mata, com o amor que tens, porque só o bem, vence o amor, porque só o amor próprio vence, desculpem, vence qualquer luta, porque se tu te enfraqueceres, essas duas se vão tornar maiores, e te sugare-te, e amejam a alma, e te deixam sem forças, e no fim, eles ganham, só vences todas as lutas, sozinha e com o amor próprio, e sonhos realizados, pois tudo à tua volta está pronto a te destruir, Obrigado Continuando a história, está há poucos dias, ela venceu suas mágoas, suas dores, a cobra, a persegueu todos os dias da sua vida, e nem ela conseguiu ver, mas ela estava lá todos os dias no seu caminho de rochas, terra úmida, e que ela fazia diário, sem refletir, já lhe estava no sangue, na memória e não no corpo, na memória e não no coração, era bem mais fácil para ela seguir o mesmo caminho, todos os dias, onde ela pensava que ninguém me queria fazer mal, pois ela não tinha nada de mais, a não ser a sua pureza, o seu cabal, mas ela nunca ia sozinha, estava sempre lá, ela ia sempre a um café, junto a um parque vazio, onde ela era a única cliente, ela tirava o seu café, depois o seu dono se despediu, por ausência de clientes, era frio, e sem salão, depois era a água do rio, mas ela gostava, dia estava a escurecer, e ela tinha que limpar o parque, todos os sujavam, lá vinha uma senhora simpática, agradecia, bom dia, e ela acenava, pois ela era a muda, e eram as poucas pessoas que lhe cumprimentavam, pois achavam que ela não ouvia, achavam inferior, mas ela cumprimentava toda a gente, lá vinham uns putos, atiravam pedras, e zoavam dela, ela era a mestre, em um jogo, pois descrever o jogo era de lá estar, com as pérolas das conchas, quem encontrasse a mais bela, ganhava, como se media a sua beleza, era a que mais brilhasse na escuridão, pois ao sol é fácil contemplar a beleza, e ela nadava, como mais ninguém, sempre, sempre, todos os dias, até ao dia que apareceu, uma alga transformista, que se apoderava da dor dela, quando ela se encontrava, ela tinha que se tornar forte, porque senão ficava vazia, e a alga ficava grande, e atacava as pessoas, e ela só podia vencer, pois só ela sabia controlar pela mente, mas mesmo assim, todos jogavam onde ela, continua, a ninguém, ok, por aí, e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí